Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou ensinar a vocês a como passar roupa no corpo. Sim! Primeiro tem que fazer assim, ó. Você tem que ter um ferro que esteja a 175 graus de aquecimento. Aí depois, você pega o ferro e começa a passar bonitinho. Deixa um like para mais tutoriais com games aleatórios. Sim, meus amigos, decepções amorosas, episódio 6. A garota do ferro te passar roupa? Sim! Codinome Bombeira. Bom, essa garota é engraçada. Vamos contar a história? Deixa eu só guardar isso aqui. Bom, o que acontece com essa garota? Caraca, esse microfone não para em pé! O que acontece com essa garota? Eu conheci ela, né? Foi na escola também, né? Foi em 2016, né? Também foi no Bernardino Querido, né? E isso daí, essa história aí aconteceu depois dos acontecimentos, né? Das quatro garotas. Você vê, né? Que em 2016 as garotas decidiram fazer o James aleatório sofrer, meus amigos. Foi a Angry Birds, depois as quatro garotas, agora a Bombeira e ainda sem ter mais outra garota, meus amigos. Então, né? O que acontece? Aí, né? Depois dos acontecimentos das quatro garotas, né? Se passaram algumas semanas, aí do nada no meu WhatsApp, né? A amiga da Bombeira mandou uma mensagem para mim e tal, né? Falando assim que ela era amiga da Bombeira e blá, 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 né? E daí o Leonardo falou assim, ah, você tá afim de assistir Truque de Mestre comigo e com a Bombeira, né? Eu falei assim, ah, mas é claro, né? Vamos ver o que vai dar, né? Sim, a gente foi no cinema, né? Assistiu o Truque de Mestre. Bombeira, Bombeirinha, vamos todos bombeirar. Bombeira? Oh my God. Escolhe uma carta, Bombeira. Eu vou escolher para você, Bombeira. Essa daqui? Ah, sim, Bombeira, mas é claro que essa daqui não é Bombeira. Vou colocar... Que eu vou embaralhar. Agora, a mágica vai acontecer. Essa é a sua carta? Essa é a sua carta? Não! Agora tem que ser melhor de três, Bombeira! Sério, eu vou ver na edição. Se uma dessas três cartas eu acertar, eu sou muito bom. Bom, né, meus amigos, a gente foi assistir Truque de Mestre. Nossa, tá uma bagunça aqui. Puta, tem carta em todo lugar agora, olha isso. A gente foi assistir, né, Truque de Mestre, né? Escolhemos as poltronas lá, né? Tudo certinho, né? Bom, né? Amiga dela... Amiga dela foi a primeira chegar, né? Depois veio a bombeira, né? Legal. Aí, né, o que acontece? A gente foi na sala de cinema, né? Eu lembro até hoje das poltronas. Foi... 6, 7 e 8 as poltronas. Aí, tipo assim, eu sentei, né? Aí eu queria que a bombeira sentasse do meu lado. Porém, ela não quis sentar do meu lado. Ela falou... Não! Só mais aquele não seco, sabe? Nossa, meus amigos... Aquilo lá me deixou muito triste. Muito triste mesmo. Até o que aconteceu, né? Daí eu sentou o quê? Sentou... Amiga dela no meio... Não, sentou... Bombeira... Amiga dela no meio... E eu... Sua amiga teve que sentar no meio da gente Porque você não queria sentar do meu lado. Ai, meus amigos... Tipo assim, eu assisti o filme... Muito triste. Porque eu queria muito sentar perto dela. Mas, teoricamente, eu entendo ela. Eu entendo porque ela não queria sentar do meu lado. Eu acho que certamente era por medo. Medo de quê? Medo de eu agarrar ela... Beijar ela... Pensando que eu tava na época lá, mano. Que eu queria perder o bevê. É, meus amigos... Eu queria muito perder o bevê. Só que tipo assim, né? Certamente ela pensou esse cara... Ele vai me agarrar... Ele vai me beijar... Ele vai querer segurar minha mão... Mas tipo assim, né? A única coisa que eu podia fazer mesmo com ela... Era só pegar na mão dela. Porque eu sei que ela não ia me beijar. Aquela garota é perfeita. É muito linda. E continua sendo linda. É uma pena, né? Que eu não consegui nada com ela. Aí, né? A gente sentiu o truque de mestre, né? Daí você... Não. Daí você pensa assim... Ué, por que você não pegou a amiga dela? Não. Eu queria, né? A bombeira. E não a amiga dela. Entendeu? Na época. E também a amiga dela... Certamente ela nem ia ficar comigo. Né? Porque eu tenho azar com garotas. Muito azar. Até hoje eu tenho azar com garotas. É triste, meus amigos. É triste. Bom, né? Daí é o que acontece. Eu fiquei mal tristão, né? E... A gente saiu do cinema, né? Quando a gente saiu do cinema, cada um foi para seu canto. Aí a gente foi na escola, né? Conversou normalmente e blá 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 pra lá e blá 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 pra cá, né? Lembrando que eu tive que assistir truque de mestre 2 de novo por causa da bombeira. Porque ela me deixou muito triste na sala. Volto pro vídeo. Até que... Parece que foi... Acho que foi na mesma semana. Acho que foi algumas semanas depois. A menina chegou na escola, né? E falou assim que... Se queimou com o ferro de passar roupa. Daí não é pessoa assim, ah... Todo mundo se queima com o ferro de passar roupa, né? Só que... Ela falou assim, ah... Eu que eu passei roupa no meu corpo. Melhor, tentei passar roupa no meu corpo. Acredito... Mano... Mas eu dei tanta risada, meus amigos. Mas tanta risada, meus amigos! É inacreditável. Não sei se ela tava com pressa ou atrasada pra ir pra escola, mas ela passou roupa no próprio corpo dela. Pelo amor de Deus. Sério. Bom, né? E daí o que acontece? Depois dos anos se passaram, né? Depois assim, depois de 2016... Chegou em 2017. Eu não vi mais ela. Aí chegou 2018. Eu vi ela. Em 2018 eu vi essa bombeira de novo. No estacionamento do shopping. Mas digamos que quando eu vi ela foi um pouco de azar misturado com sorte. Ou um pouco de sorte misturado com azar. Porque... Depois que eu vi ela eu fui quase assaltado, ó. Sim. Bom... Isso aí aconteceu antes dos acontecimentos de Angélica. Sim. Antes da sexta. Bom, né? Aí, né? Eu vi ela e tal, né? Só sei que tipo assim... Eu tava... Eu tava saindo do mercado, né? E daí do nada passou um cara de bicicleta do meu lado, né? De boné. Eu nem liguei, né? Aí tipo assim... Eu tava indo, né? Saindo do mercado, né? Daí eu entrei direto no shopping, né? Lá no estacionamento do shopping, né? Porque eu ia embora. Aí quando eu entrei no estacionamento do shopping. Eu vi a bombeira, né? Ela foi lá. Ela me deu um abraço, né? Porque tipo assim... Fazia tempo que ela não me via, né? Eu ia assim... James! Nananana! Parece que ela tava com o pai dela, né? Daí deu um abraço nela e tal, né? Aí, né? O que aconteceu? Aí, né? No estacionamento eu desci a escada de pedra. O meu erro foi não ter entrado no shopping. Porque o cara me perseguiu. O cara me perseguiu. Sério. Aí tipo assim... Eu fui descer a escada lá, né? Daí eu fui passar o estacionamento de motos. O cara tava lá. O mesmo cara de boné. E eu ainda não liguei. Aí tipo assim... Eu passei a primeira encruzilhada. Passei a segunda encruzilhada. Não. Quando eu cheguei na segunda encruzilhada... O cara me abordou falando assim... Passa o radinho. Passa o radinho. Mano. Na hora. Sério. Eu fiquei com medo, né? E eu fiquei falando assim... Não, não, não. E aí o cara me deu uma rasteira e foi embora. Aí tipo assim... No momento que ele deu uma rasteira e foi embora... Eu também corri pra casa. Certamente ele pensou assim que eu ia pegar a... Tem uma... Uma... Rodovia, sabe? Uma estrada gigante, sabe? Lá. Perto de casa. Só que eu moro antes dessa estrada. Sabe? Daí eu corri direto pra casa. É, meus amigos. Eu quase... Perdi o celular. Quase, meus amigos. Quase. Vai vendo, né? Então, digamos que a bombeira... Ela me deu sorte... Com azar ao mesmo tempo. Sim. Coisa ser... Se ela não aparecesse lá... Eu acho que eu perderia o celular. É. E foi esse celular aí que eu tô gravando. Sim. É um Moto G5. Teoricamente comprei ele em 2017. Nossa. É antigo pra uma caceta, mano. Mas... Me ajuda bastante, sim. Nos vídeos e tal. Mas é isso aí. E... Como está o paradeiro da bombeira, meus amigos? Nossa senhora. Bom... Digamos que a gente se falou, né? Esses dias. Sim. Eu falei com a bombeira esses dias. Aí você fala assim... Como, mano? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem como você se livrar das suas depressões. Das suas tristezas. Sim, meus amigos. Não tem como. Bom, né? Mas eu não vi ela pessoalmente. Nunca mais. Depois de 2018, né? Bom, né? Mas eu simplesmente fiz a mostra, né? Sobre ela, né? E... Teoricamente eu forcei uma mostrada. Teoricamente, né? Eu pedi pra uma amiga dela. Eu falei assim pra uma amiga dela assim. Que eu fiz uma música sobre ela. Né? E... Teoricamente a amiga dela mostrou, né? A música pra ela. Sim. E... Essa foi a reação da bombeira. Mano! Que filho da puta! Ele falou sobre eu ter passado o pé no meu. Ah, mas ela levou numa boa. Sim. Bom, né? E... Parece que ela está... Eu ouvi, né? Dizer assim. Que ela está agora trabalhando em uma fábrica. Fábrica do que? Não sei. Mas é isso aí, né? Essa é a história da bombeira. Bombeira, bombeirinha, vamos todos bombeirar. Estrela? É essa a sua carta? Essa a sua carta? Essa é a sua carta? Algumas dessas três é a sua carta? puta merda eu sou o mágico eu sou o pior mágico que existe nesse mundo acabou o vídeo